Yu-Gi-Oh! GX! Próxima geração! Agora sim é hora! O jogo já começou! Agora sim é hora! Você será o testador! Fala galera! Pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution Começando esse episódio dentro da nossa linda store da academia com o farol cheirando minha nada, hein galera? Olha a delícia do farol, ele tá adorando aquilo! Mas ok, meu povo! Neste fucking episódio, nós vamos fazer uma dica de vocês Porque já que eu enfrentei todos os mitos... Troca a música de fã, bota a música tenebrosa! Bota a imagem dos mitos! Eu já derrotei cada um desses cidadãos! E desta vez, meu povo, nós iremos enfrentar, pela dica de vocês, um professor! Ou seja, nós vamos duelar neste episódio com o Crawler! Ou Cesar Crawl, para os mais íntimos! Então nós vamos sim enfrentar o Crawler neste episódio! Vamos ver se a gente consegue bem! Eu estou no mesmo dia que eu terminei o episódio passado, tá? Obviamente mais pobre, porque tudo se gasta dinheiro nesta porcaria de jogo, né? Maravilha, pra ser cagado em gastar dinheiro! E eu fui obrigado a gravar hoje, né? Porque hoje é o dia 69! E o dia 69 merece! Carinha aquela! Ok, meu povo! Então nós vamos neste fucking episódio enfrentar o menino Crawler! Que eu não sei onde fica! Eu acho que ele vai ficar aqui na oficina, o What the Fucking Ever, né? Nossa diretoria! Porque eu acabo falando tudo em espanhol, porque eu estou lendo em espanhol, né? Mas é uma tristezinha, mas... Então eu não sei o certo onde ele está, sem ser pelo fato de depois da aula ele estar aqui, né? Depois da aula eu sei que ele aparece aqui! Agora eu não sei se aqui ele está dentro da sala ou não, né? Ó, dá pra falar com o Zen de novo! Tipo, eu reloguei no jogo e tá dando pra falar com o Zen de novo! Ó, e fazer mais um Great Out! Tá ok, né? Eu acabei de fazer isso com ele, mas ok! Vamos lá então, dá uma carta pra ele! Então eu vou dar mais uma pizza! A carta da outra hora, porque se falhar, a carta pelo menos dá mais coração que a pizza! Ok, ele gostou, cara! Ele deve estar com sete corações, então... Ok, então como a gente vai ter que pular até a aula, eu quero fazer o duelo contra o Crawler depois da aula, né? Eu, obviamente, vou correr rapidinho aqui para ver os corações com o Zen, sabe aí, Guilherme? E depois a gente já dorme direto ao horário da aula, né? Pra gente poder ter aula com o Crawler e depois a gente ir direto fazer o duelo com ele! Porque também, se eu não me engano, só dá pra fazer o duelo com ele na parte de tarde, né? Eu lembro que algumas pessoas tinham comentado e também tem alguns professores que estão em off, a gente ainda não consegue duelar com eles, né? Então acho que com o Crawler deve dar sim, eu lembro que dava... Ok, tá sete corações! Dois, quatro, seis, sete, mas não tá o coração gigantão! Acho que o coração gigantão, então é só enchendo tudo, né gente? Obrigado a encher tudo! Mas de qualquer forma, tá ótimo, cara! Estamos cheios de coração! É isso, vou fazer certinho o que eu falei! Certinho! Porque tem que sair, né? Pra ver o longe! Porque esse jogo não tem longe nenhum, né? É maravilha isso aqui! Gênio! Eu sou um gênio! Ok! Vamos dormir então! Rápida fucking monte! Isso! Fim do dia! Isso! Hoje eu tô aqui, hoje eu tô ótimo, né? Eu já tava gripado esses dias, agora eu tô melhor ainda, né? Recuperei a voz pra poder gravar e tá uma bosta! Ok! Sete e quarenta e cinco! Vamos pular rapidamente para a classe! É hora da aula! E mais um dia na linda Academia de Duelos! Vamos então passar por esse dia na aula, enquanto eu vou moldando meu deck pouco a pouco, né? Eu fiz poucas mudanças de novo, tá? Acho que só me dei duas cartas, se eu não me engano, né? Então, poucas coisas foram alteradas, o deck ainda tá em grande desenvolvimento, tá? Então, eu vou mexer ele pra valer no próximo episódio, ele já deve tá bem diferente, tá? Então, no próximo episódio eu já devo mudar bastante ele. Mas, por enquanto, eu acho que isso, eu acho que isso é o bastante pra enfrentar o Crawler. Eu acho! Eu não tô dando certeza de vitória, mas... Espero que dê, né? Espero que a gente consiga vencer o Crawler numa boa. Eu quero fazer com o Zen também aquele negócio de papo que dá com o Jane, né? Porque, pô, ele tá com sete corações e nada dele falar, tipo, eu quero falar com você amanhã ou coisa do gênero, né? Pra aumentar o coração sem eu precisar fazer nada, né? Não aparece esse tipo de situação com o Zen, né? Mas, ok, vamos lá, então, enfrentar o menino Crawler. Tá aqui o rapaz. Olá, Crawler. Vamos conversar com ele. Puede que estes em la misma residência que é... Perantena e... Ok. Vamos lá, então. Enfrentar o menino Crawler, a cara que ele faz. Não puedo crer que meias vezes é uma coisa assim. Ó cara desse, é louco. Ok, ele aceitou o nosso duelo. Então sim, duelando com o professor Crawler. Vamos lá, se a gente consegue vencer. Ok. Vamos ser ganhado aqui? Perdi. Aqui eu perdi, já. Crawler, dois queixos. Porque parece que o gogó dele na garganta é outro queixo. É. Ok. Eu sou o primeiro, então. Um duelo normal com o deck de Crawler. Vamos ver se a gente consegue bater ele com o nosso cyberdeck. É um deck muito bom do Crawler, pra falar a verdade, mas não é um deck que eu usaria. Eu vou então começar com a capa, só ver se eu consigo trazer o Jinzo o mais rápido possível. Porque o Jinzo, ele vence duelos, cara. Jinzo é amor. Jinzo é harmonia. Jinzo é alegria. Jinzo traz paz no Kokoro das pessoas, cara. Jinzo é amor. Jinzo é alegria. Possivelmente o Crawler vai querer inventar alguma carta com 1.800, 1.850, que normalmente são o nível de monstros, 4 estrelas que ele possui, né? Ok. Ah, ótimo. Fora as cartas mágicas. Ele tem umas trapzinhas um pouco chatas, né? Mas a gente vai tentar suportar. Ah, ótimo. Beleza. Pelo menos a minha lightning tá de boa ali. Ok. 1.600. Este belo robô. O deck dele me lembra bastante... Opa. Sakuretsu! Toma na cara! O deck dele lembra bastante o deck com um colega meu usava. Então, acho que eu não vou ter grandes problemas com o Crawler assim. Eu penso, né? Eu imagino, né? Não dá pra ter certeza. O Dragonauta eu só coloquei por poderio de ataque, tá? Porque é um monstro que tem 1.500, 1.800 defesa e pãs pãs pãs. Só pra encher linguiça até eu dar uma mexida real no deck, né? O que já não dá uma larga vantagem pra poder tirar pelo menos 1.500 dele se ele tiver alguma trap, né? Ele tem, ok? Então, pelo menos 1.500 vai dar pra tirar. Se ele não tiver outra trap, né? Ele pode tirar outra trap. Não tem. Ok, então... Com essa beldade que é menino Crawler, né? Porque é um fofo. É um rapaz lindo. Se olha pro Crawler, ele diz... Gostoso. Diva. Olha que lindo. Com esses lindos lados roxos. Esse batom carnudo. Explode e vem, Jinzo! Ok, Jinzo está em campo e não se pode perder. Nunca pode se perder a oportunidade de invocar Jinzo. Não pode. Então, Jinzo está em campo para alegrar o meu dia. Ok. Vamos... É isso, certinho. Eu botei pro lado, mas não foi, tá ligado? Era um gênio. Ok, vendo por quê? Eu botei pro lado e não foi. Ponto o jogo na minha. Ok, mesmo se eu estivesse em campo, olha aí. Eu não ia conseguir destruir. Ainda bem que eu invoquei Jinzo. O mito. O pica de las galáxias. Se você está triste, pense em Jinzo. Se você está mal, pense em Jinzo. Está com problema no amor, está com problema no trabalho. Pense em Jinzo. Pense em Jinzo em qualquer momento da sua vida. Quando você estiver pensando em Jinzo, pense em Jinzo. Ok. Temos chance de vitória agora. Ok, vamos finalizar então o nosso Lightning Vortex. Eu vou jogar pra fora. Eu vou jogar o basic cilindro. É uma cata fantástica, mas eu tenho Jinzo em campo e não vai dar pra utilizar. Então, what the fucking ever. Não adianta de nada. Ok. A não ser que ele me destrua o Jinzo. Então, aí vai ser um grande problema. Mais ok. Toma, Crowler. Mais 2.400, bitch. Duzentinho, é, Crowler? Duzentinho. Ah, mordei. Já está perdendo. Cara, o duelo com o treino está sendo muito mais tranquilo do que um dia eu imaginei que seria. Tem tipo personagens aleatórios. Personagens sem nome com decks mais legais do que ele. Decks mais fortes, né? Ok. Vamos lá então botar o Cyber. Só de zoeira. Só de ruê, ruê. Ai, ai, ai. E acabaram com o menino. Crowler. O mito é quem ataca. Terminei isso. Jinzo. Vencemos, Crowler. Vencemos mais este belo duelo. Meu Deus. Eu o perdi? Isso é possível? Não, não é possível? Olha que lindo. É uma motiva. Relaxa. Crowler, estou olhando para você. Não ouvulem, galera. Não ouvulem. Não ouvulem. Eu sei que é uma beldagem, mas louca. Ok. Vencemos então, professora. Eu estou aqui a corda toda, rapaz. Eu venci o professor. Eu estou aqui. Vim para as relaxas. Mano, olha a cara do Chef. Que absurdo é isso? Bom, eu só estava usando o 30% do meu verdadeiro poder. Eu não me empunharia ao 100% contra o estudante, né? Volte quando queira. Ok. Ok. Vencemos o Crowler. Ótimo, cara. Foi muito melhor do que eu imaginei que um dia fosse. Então, vamos ver se eu consigo tascar do Zane mais um Great Alk. Porque eu preciso também pegar mais petiscos, né? Para o menino Zane. Ok. Sim. Ok. Ok. Como é que era o seu life, rapaz? O certinho? O que que houve? O que que houve? Oh! 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 O que que houve? Que eu não vi o diálogo dele? Nem uma cartinha, nem nada. Ele roubou o farol e foi embora. Ah, é 68 dias. Pula um dia, então. O que que houve isso, velho? Como assim, velho? Deve estar aqui de novo e ver. E ver certinho. A nossa lista aqui dos dueleiros. Por que que eu sempre aperto o R1, velho? É inacreditável. Vamos ver. Como assim? Como assim? Coração. Ah! Coração grande! We are the champion! My friend! Tum, 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 tum! É nem... Consegui! O coração grande, meu povo! Tá lá! O coração gigante com o menino Zen! Consegui, povo! Consegui! Vamos, então, encontrar o faraó. Talvez ele esteja aqui embaixo, né? Às vezes ele fica aqui embaixo. Muitos de vocês falam que eu devo sair aqui do nosso dormitório todo dia pela manhã a pé. Sem precisar fazer o fast travel direto pro mapa, né? Porque o faraó pode ser que ele fique ali, né? Na escada. Ok, vamos vir aqui rapidinho, então. Falar comigo no facó. Cabeça? Gosta? Gosta e se gosta do faraó. Gosta, o faraó. Eu não tenho nada. Ah, tenho aqui. Filho Zessoba. Então, meu filho Zessoba, então, cara. Me siga, rapaz. Ô, gato interessado. Ok. Vamos, então, procurar o menino Zen e ver se tem algum diálogo diferente com ele ou algo do gênero, né? E, cara, agora que eu me toquei, que eu extorqui um professor. Eu peguei dinheiro de um professor. Mas, ok. O salário já tá baixo, coitado. Ok, agora aparece o coraçãozinho ali no canto, né? Como vão as coisas com o Cyrus gostoso? Relaxa com isso aí. Eu sou gostoso pra Alex. Ai, ai, ai. Os únicos slifers poderiam vencer o Cyrus quando... Ok. Eu já subi duelo, cara. Ok, vamos chegar a carta pra ele também. Dar a carta. Óbvio, é bom. Isso, né? Vamos precisar de outra coisa, galera. Ok. Zen está feliz, Bagarai. Está indo no coraçãozinho do 9. É um pouco estranho esse negócio do coração. Eu busquei quem joga Heversy Moon. Porque Heversy Moon, coração, significa amor. Shesh. Loucura da minha noite. E aqui não, né? Aqui não significa fantasia do Batman, chicote. Não. Ok. Mulher gato, na verdade, né? Eu estou de bate. Ok. Vamos então comprar os nossos petiços com a menina Dorothy. Vamos lá, povo. É sorte, é sorte, é sorte. Sorte, sorte, sorte. Ih, não tem nada que o Zen gosta, tá? Isso aqui é osso, velho. A Dorothy, olha a cara dela. A cara da Dorothy, olha a cara dela de quem quer comer dinheiro, velho. O sistema é muito ruim, cara. 50 conto pra você escolher aleatoriamente o que você vai comer, tá ligado? Escolher aleatoriamente, gênio. Você pegar aleatoriamente, você vai escolher. Ó, gênio. De novo, gênio duplo. Ok. Ah! Que ótimo. Eu pensei que ia conseguir pegar. Eu dei um greto. Um greto. Eu dei um greto, não é um grito. Você assistiu aquele filme, o greto? Não é o grito, é o greto. O greto. Ai, ai, ai. Eu prevejo vários comentários. Heitor, eu amo o filme O Greto. O Greto é ótimo. O Greto me favorece o filme O Greto. Ai, ai, ai. Ô, Dorothy. Ô, Dorothy, sua vagabunda. Caramba, é o último, sua piranha. É o último. Ai, sua sem-vergonha. Olha lá. Vê um... Um Golden Egg, pelo amor. Ah, pelo menos tem a carta. Passou. 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 Ha! Peguei. Pronto. Temos uma carta para poder entregar para o Zen. Ok, então, meu povo. Tem isso. Espero que tenham gostado demais. Este é o nosso fucking episódio da série de Yu-Gi-Oh! G-S. Tech Force Evolution. Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei. Terminando do mesmo jeito que eu comecei. Com o Farol cheirando minha nádega. Tem isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Se possível, deixe seu gostei. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Eu espero mesmo que você tenha gostado deste episódio. Que ele tenha feito você sorrir. Esquecer seus problemas. Se divertir. Dado umas risadas. E por aí vai. Muito, mas muito obrigado a todo mundo que está apoiando a série do GX Tech Force. Muito, mas muito obrigado de coração a todo mundo que vem deixando os gosteiros, povo. Sério, obrigado mesmo, meu povo. Obrigado de verdade. Eu espero contar, obviamente, com o seu gostei neste episódio também. Se for possível. Se não quiser deixar o seu gostei, como eu falei também, não tem problema. Eu espero só que você tenha se divertido mesmo. Mas, claro, o seu gostei, ele é muito bem-vindo e me ajuda demais. Então, se possível, deixe seu gostei, que ajuda muito. Deixe seu comentário também sobre qualquer coisa que você quer comentar. E é isso, meu povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até no próximo vídeo comentário. E até no próximo vídeo comentário.